História contada, a magia dos livros em vídeo, apresenta A riqueza da vida Numa cidade grande vivia uma família muito rica. O pai era empresário, a mãe doutora e seu filho já com 11 anos estudavam em uma das melhores escolas da cidade. Ele não parecia gostar muito de aprender e preferia passar a maior parte do tempo trancado em seu quarto jogando videogame. No pouco tempo que conseguiam passar juntos, em família, o pai e a mãe às vezes tentavam convencer o garoto a estudar mais, fazer esportes e ser mais sociável, já que quase não tinha amigos. Mas o garoto não demonstrava nenhuma vontade, até resmungava sem dizer nada. Um dia, numa dessas tentativas de convencer o menino a sair do quarto, o garoto surtou, gritou, berrou, dizendo muitas vezes Eu odeio nossa vida! Odeio esse apartamento! Odeio tudo! Às vezes tenho vontade de fugir daqui! Os pais, assustados, decidiram que era hora de mostrar ao garoto a realidade, para que soubesse dar valor às coisas boas da vida. Na semana seguinte, então, levaram o menino até uma fazenda humilde, onde moravam seus primos, para que pudesse passar com eles as férias de inverno e assim ver como as pessoas podem ser pobres. Deixaram eles sem celular, e logo o menino percebeu que nem mesmo televisão os primos tinham. No primeiro dia, o garoto ficou muito irritado com seus pais, e não queria fazer nada. Mas logo, seus primos o convenceram a ir nadar no rio e conhecer a primorosa, uma grande cachoeira que caía das alturas num poço raso, onde adoravam nadar. Duas semanas se passaram, e os pais do menino vieram lhe buscar. Na viagem de volta para casa, perceberam que o olhar do garoto estava distante, vidrado no horizonte. Então perguntaram, Como foi a viagem, filho? Você viu como as pessoas podem ser pobres? O garoto respirou fundo e disse, Sim, pai. E o que você aprendeu? Perguntou o pai. O filho então respondeu, Eu vi que nós cuidamos de um cachorro de raça em casa, e eles cuidam de quatro vira-latas. Nós temos uma piscina de água parada cheia de químicos que alcança o meio do jardim. Eles têm uma bela cachoeira, que deságua num rio sem fim de água cristalina, e cheio de peixinhos e outras belezas. Nós compramos luminárias importadas do oriente para iluminar nosso jardim, enquanto eles se iluminam com as estrelas, os vagalumes e a lua todas as noites. Nosso pátio é de pedras e vai até o portão de entrada do prédio. O deles é verde e chega até o horizonte. Nós compramos toda a nossa comida e cozinhamos no microondas. E eles cultivam e colhem a deles, que tem um sabor tão gostoso por ser preparado no fogão a lenha, feito de barro. Passamos muito tempo em frente à televisão, enquanto eles passam os dias ouvindo o som dos pássaros, e à noite contando histórias ao redor da fogueira, escutando os sons dos grilos, cigarras, rãs e sapos. Para nos proteger, vivemos cercados por muros altos, cheios de alarmes. Eles vivem de portas abertas, protegidos pela vista dos vizinhos. Nós vivemos conectados e hipnotizados pelos celulares, fones de ouvido e televisores de tela plana, enquanto eles estão conectados à terra, ao céu, à água, às montanhas e aos animais. Você e mamãe têm que trabalhar tanto, e passam tanto tempo ao celular, que quase nunca nos vemos e podemos conversar. Eles têm tempo de sobra para conversar e conviver em família. Os pais ficaram impactados com a profundidade do pensamento de seu filho, e por fim, o filho acrescentou Obrigado, pai e mãe, por terem me ensinado quanto pobres nós somos. A felicidade é um estado interior poderoso, que não depende de fatores externos nem do que temos ou deixamos de ter, mas sim da maneira que percebemos a vida e as atitudes positivas que tomamos. E assim se acaba essa história contada. E assim se acaba essa história contada.